Querido, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor, quero aproveitar a igreja de pé e ler o texto que me veio ao coração e à mente, Josué capítulo 14, quero ler os versículos 1 e 2 e o versículo 6 do mesmo capítulo 14 que diz, eu estou usando a tradução comum de João Ferreira de Almeida, isto pois é que os filhos de Israel o tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eliezar o sacerdote e Josué filho de Num e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por o ministério de Moisés, acerca das nove tribos e meia de Israel. Versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb filho de Jefoné o que Neseu lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barneia, por causa de mim e de ti. Amém? Queiram tornar os vossos assentos e eu gostaria de falar-lhes sobre o sorteio foi cancelado, diga comigo o sorteio foi cancelado. Quero agradecer ao meu pastor, ao nosso pastor presidente, pela honra de poder estar neste dia tão especial na sua presença, na presença da mesa diretora dos respeitáveis pastores aqui na minha retaguarda e vanguarda, sua mudigna esposa, nossa irmã e doutora Ediva Nilda. Muito obrigado pela honra ao meu pastor regional, pastor Arnob. Em suma, agradeço a todos por esta honra. Queridos, quero ser bem sucinto, porém usufruir do texto que Deus me deu de joelhos e espero contribuir para elevo da nossa fé. Quando nós observamos a longa conhecida história da igreja até então conhecida como Israel nós percebemos que sempre apareceu alguém fora da linhagem que foi em cruzo vez sim, vez não. E aqui no texto nós encontramos um personagem conhecido como Caleb cujo próprio texto lido o define a sua origem filho de Jefoner o Queneziel. Então isso implica nos dizer que Caleb não era da linhagem de Jacó, de Israel com base no capítulo 15 versículo 19 do Gênesis Queneu e Quenezeus estavam no contexto do pacto que Deus fez com Abraão de lhe dar a terra e estes estavam no meio. Norman Trump diz que Quenezeus vem de das Indomeus como comentarista falam obviamente que Quenaes um descendente de Isaú filho de Isaac e eram príncipes em suma não eram de Israel mas um povo conhecido como nômade que habitavam na região de Canaã do Sinai Caleb segundo o contexto histórico ele entra no contexto de Israel pela parte maternal aonde Jefoné casa-se com Hebreia da tribo de Judá os irmãos percebam que com base em números capítulo 14 versículo 29 dá-se nos a entender que desde o Egito Josué já fazia parte porque quando Deus resolveu dar uma faixa etária de inocência aos que estavam no deserto quando ele diz que dos de 20 anos ou seja de 20 anos para cima de todos que estavam naquela geração que murmurou e a Bíblia diz que todos exceto Caleb e Josué mas os demais não entrariam na terra então então quando nós percebemos a história com base em que Caleb estava desde a saída do Egito nós percebemos que quando Deus tira Israel do Egito a primeira o primeiro emperrar foi em Baus Efon região ante o Mar Vermelho e quando o faraó vem o povo murmura lamentando dizendo melhor seria morrermos no Egito porque Deus não nos matou no Egito então aonde começa a murmuração começa o clamor a Bíblia diz que Moisés vai a Deus e clama e Deus intervém e Caleb estava lá mas a história não lhe mostra ele sobrevive a murmuração o povo cruza o mar tem hinos ação de graças depois do lado de lar do mar o povo parte pelo deserto de sur do capítulo 14 do êxodo ao capítulo 19 usando o calendário gregoriano como nós para melhor esclarecimento percebemos que foram 90 dias 3 meses só isso então o povo parte do deserto de sur andam 3 dias e dá sede vai beber água a água é amarga murmura calebe 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 estava lá sobreviveu a murmuração aí vai a história não lhe mostra para no anonimado então Moisés crama e Deus lhe dá uma visão de uma árvore um pedaço de madeira joga na água e a água fica potável e calebe estava vendo parte do deserto de sur para o deserto de elim encontram fontes palmeiras é sossego parte de elim para o deserto de sim murmuração falta carne Deus manda cordonize Deus vende e vou mandar carne para sair pelo nariz Moisés crama no mesmo deserto de sim falta água vai a rocha a rocha joga água e calebe vendo e sobrevivendo mas no anonimado sai do deserto de sim vai para refidim primeiro embate de guerra contra os abalequitas aí aparece quem no cenário Josué Moisés diz Josué vai para a guerra que eu vou subir o monte a história destaca bons personagens até então anônimo Josué e Ur Moisés sobe o monte com Arão e os irmãos sabem a história mãos levantadas vitória mão baixada derrota e Josué lá no meio da combate mas calebe não se vê mas estava lá a bíblia nos mostra que Deus ali projeta Josué e diz a Moisés no final da guerra escreve o que eu fiz de um livro para um memorial e fala aos ouvidos de Josué projetou que eu vou tirar os amalequitas da face da terra então Josué é projetado mas Caleb não capítulo 19 ele sai de refe aí o capítulo 19 diz no terceiro mês chegaram no deserto do Sinai pararam no deserto do Sinai aí no deserto do Sinai eles passam um ano e nove meses acampado ali e a nuvem sobre a tenda o monte Sinai treme comitiva sobem com Moisés Josué sobe o monte com Moisés mas Caleb está fora da história não está na linhagem é misto bezerro de ouro murmuração Moses crama Moisés intercede um ano e nove meses com três meses até Sinai dois anos aí número capítulo 10 versículo 11 e 12 o escritor diz no segundo ano no segundo mês no dia 20 a nuvem levanta acampamento e Moisés grita senhor vai na frente discípulos nossos inimigos aí o texto diz que partiram do Sinai para o deserto de Paran nesse interim pastor Zé Luiz houve murmuração em Hazarote que chega na diretoria na família Arão e Miriam não escaparam da murmuração e Caleb estava lá mas a história não apresenta a Bíblia diz e mostra que nenhum desses eventos especiais Caleb aparece aí do deserto de Paran momento decisivo aí Deus diz a Moisés escolhe doze homens maiorais e manda espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel primeiro representante de Rubens segundo representante de Simeão porque Levi não entra e em terceiro fora da linhagem aparece Caleb pela primeira vez filho de Jefoné não aparece nos momentos excepcionais mas ele surge nos momentos decisivos isso implica dizer por você não está sendo visto não quer dizer que você não está sendo lembrado doze homens Josué está em quarto lugar a tribo de Efraim desce e sobem com algumas incumbências não foi só olhar vejam se a terra é boa se é produtiva veja quem são os seus moradores se tem mata se e vão as incumbências e sejam fortes corajosos e tragam frutas salvingano quarenta dias longe da tende do arraial passam nas montanhas cidade de carne e barneias murada terra de gigantes Caleb botou o pé lá em cima vendo muralhas e gigantes e deseja aquela terra quarenta dias em suma voltam e voltam com relatório e o relatório dizia a terra é boa é produtiva mas mas em suma a bíblia diz que dez espias faz o povo ficar temeroso e eles contrariam o relatório dizendo a terra é boa mas colocam porém é terra de gigantes e são fortes e tem muralhas e são muitos e nós nos tornaremos como gafanhotos não conseguiremos quem puxa não é Josué é Caleb fora da linhagem veja que no capítulo de número 14 salvo engano versículo 12 versículo 24 você não vê Caleb na promessa Josué na promessa porque ele já tinha sido projetado quem puxa o couro de confiança é Caleb Caleb diz é verdade tem gigante as cidades são muradas mas se Deus se agradar de nós nós conquistaremos ela ainda hoje por mim a gente avança hoje ele levanta a voz e a bíblia diz que os outros 10 espalharam fake news no meio do arraial durante a noite está escrito que a bíblia diz que eles foram falsos e disseram o povo a terra nem produz nada aquela terra é ruim quando amanhece o dia o povo vem irado para Moisés e Arão a coisa foi tão feia que Moisés não tem palavras que diante do povo a bíblia diz que ele bota a cara no chão ele e Arão calou só dobrou o joelho e o povo bravo aí a bíblia diz que Caleb fez o povo calar dizendo é verdade o que eu disse irmãos a terra é boa e se Deus é por nós aquele povo é fichia para nós a terra já é nossa aí é aqui que Josué entra no coro diz eu estou com Josué o negócio é difícil mas eu estou dentro também eu estou com Caleb mas foi insuficiente a bíblia diz que o povo queria matá-los a pedras aí Deus chega chegando quando eles queriam olha Moisés de joelho com a cara no pó o povo irá da igreja feroz murmurando levantaremos outros líderes para voltar para o Egito e querendo matar Caleb Josué aí Deus a glória desce de repente e Deus diz a Moisés eu vou eliminar esse povo e vou te dar uma geração melhor do que essa aí Moisés entra no meio e diz Senhor faz isso não o que os egípcios vão dizer essa terra já sabe que o Senhor é com a gente e se o Senhor fizer isso eles vão dizer que o Senhor não conseguiu colocar o povo na terra o argumento foi tão forte que Deus disse você tem razão você tem razão o monge Eduardo Bond que se converteu ao cristianismo o seu livro pelo poder da oração é excepcional e eu achei interessante quando ele fala que tinha que clamar pastoreando uma igreja de 3 mil membros e entrava no quarto não queria sair orando clamando a mulher passava na porta no quarto filho já está bom para de clamar e ele gritava como eu posso parar de clamar com 3 mil almas aí Moisés entra no meio e faz isso não Senhor aí Deus em síntese diz está certo mas eu lhe prometo que essa raça não vai entrar lá na terra que eu prometi exceto veja que no versículo 24 Josué não entra é a primeira afirmação de Deus exceto o meu servo Caleb que tem sido sempre fiel a mim eu vou fazer ele pisar na terra prometida Josué entra na segunda declaração do versículo 30 quando Deus fecha a promessa agora Josué se destaca já é destaque e Caleb aparece mas a partir daqui desaparece de novo fica só com a promessa aí Deus faz o povo rodear ralar muitos anos e Caleb não entra de novo na história está no anonimato de novo só com a promessa para piorar Moisés morre quando Moisés morre o amigo Josué assume agora eu entro mas a história não traz ele depois de Josué vem o Jordão você não vê Caleb mas ele estava lá mas a história não mostra aí você só vê Caleb e sacerdote Josué e sacerdote Josué na frente o sacerdote bota o pé a água abre muralha de Jericó Caleb estava lá mas não aparece só aparece Josué e sacerdote e o chifre de carneiro e a promessa passando e ele fiel religareando sem ser mais visto com base numa promessa Deus disse que eu vou ter parte e vou pisar na terra que ele prometeu o tempo vai passando as guerras vêm tribo de Rubem tribo de Gade meia tribo de Manassés recebe a terra no outro lado no oriente do Jordão o tempo passa nove tribos e meia e Caleb não aparece aleluia capítulo 14 de Josué eles descansam e chegou a hora da verdade aleluia e quem aparece cabeça de mesa Eliazá o sacerdote primeiro nome segundo o capitão o líder Josué o amigo Josué e os cabeça de família chegou a hora de distribuir as terras por herança e como vamos distribuir por sorteio aleluia e sorteio não dá garantia de promessa a notícia se espalha a hora de distribuir chegou e vai ser sorteio aí chega na tribo de Judá aí Caleb lá Josué esqueceu o amigo Josué nas entrelinhas se esqueceu de Caleb aí Josué determina vai ser para o sorteio a notícia se espalha aí o texto do capítulo 6 diz que os filhos de Judá subiram mais igual até Josué e aqui eu quero pedir uma permissão para passar desse horário um pouquinho só e Caleb no meio vou falar com Josué eu tenho promessa não tenho sorteio não sorteio não me dá garantia mas a promessa dá eu vou hoje igual mas Josué mas Caleb tu já está velho 85 anos mas eu tenho promessa aqui está um perigo de colocar limite na idade de quem tem promessa aqui está um perigo eu estava orando e o sermão do joelho aqui não é sermão de biblioteca é sermão de joelho e Deus tocava no meu coração quem tem promessa pode ficar tranquilo o perigo é colocar limite de idade para quem tem promessa você não vai não você já é velho mas eu tenho promessa eu não fui chamado para o sorteio a promessa foi Deus que fez mas já passaram 45 anos mas é promessa mas qual é a terra que tu vai pedir eu quero Hebron mas é a terra do gigante é a terra murada tem problema não eu tenho promessa sobre a gigante o sorteio já estava pronto aí a bíblia diz que Caleb chega para Josué por não Caleb você estava lá você você estava lá quando Deus disse a Moisés homem de Deus que a terra onde eu botei o pé era minha você sabe disso Josué aí Josué parou o sorteio ele diz olhe para mim está escrito olhe para mim porque ele era mais velho do que Josué pelo contexto 45 anos se passaram 45 anos de anonimato de novo eu já estou com 85 mas eu estou com tanta coragem como lá naqueles dias de 40 e eu quero a terra que Deus me prometeu não por sorteio mas por promessa aí Josué diz qual é a terra que você quer eu quero Hebron ou Card Barnea aí Josué diz dá certo cancela o sorteio até é sua diga para quem está ao seu lado sem olhar diga tu tem promessa descansa que o sorteio vai ser cancelado só por conta da promessa Deus ainda cancela sorteio gente por conta da promessa que ele fez olha a história da nossa igreja como a gente viu hoje aqui Gunavrin que não veio aqui para o sorteio foi promessa Otonelso veio aqui para o sorteio não foi promessa olha os homens que se seguem Antônio Rego Barro não caiu aqui para o sorteio não era da linhagem foi promessa Gustavo Gustavo era e não entrou para o sorteio foi promessa os homens que Deus colocou para conduzir as nossas vidas Juvenal Pedro olha a diferença não era da linhagem de Gustavo entrou não foi para o sorteio foi promessa Manuel Pereira não entrou era fora da linhagem mas chegou para o sorteio não foi promessa José Antônio dos Santos não era da linhagem não teve sorteio foi promessa Reverendo Orizal do José Nunes ou seja não entrou para o sorteio não era da linhagem não era da linhagem não teve chapa não teve eleição não teve sorteio foi promessa foi promessa foi promessa então Deus usa a promessa eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne não foi sorteio foi promessa o tempo passou Catos capítulo 2 14 e Pedro se colocando de pé disse-lhes com os 11 varões olha de Jerusalém de toda a Judéia tem ninguém bêbado aqui não aqui não tem sorteio não isso é a promessa isso é a promessa o fogo caiu pela promessa que Deus prometeu então descansa o coração que Deus ainda cancela sorteio eu quero a terra que Deus me prometeu Deus não me prometeu ser sorteado me deu promessa vai em paz Caleb eu te abençoe toma posse da terra e a sequência de Josué Josué não deixou um líder quem foi o próximo líder de Israel o Toniel gerro de Caleb então diga comigo eu vou dormir tranquilo despreocupado porque Deus ainda cancela sorteio por conta da promessa muito obrigado meu pastor lá eu espero que você tá hum eu 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 te o eu te